Voar não é pra qualquer um, não é mesmo? E lá vamos nós! Mas, além das aves, você sabia que existem outros animais que tem tipos de voos diferentes? Não sei, não sei. Não sabia? Ou sabia? Ah, então, meu caro, minha amiga e meu amigo, aqui neste canal, você vai vir e vai descobrir. E antes de começar o vídeo, já sabe, capricha no like, desce o dedo no like. E se você é novo, chegou aqui agora no canal, inscreva-se e de como já capricha no sininho pra receber os próximos vídeos do canal. É rápido, simples e prático. Então, vamos voar com as aves. Ao longo da evolução dos animais, principalmente das aves, a conquista dos céus foi um grande avanço na adaptação e no sucesso evolutivo. Com uma grande vantagem de poder sair voando para fugir de um predador, não é para qualquer um, não é mesmo? É claro! E você, com certeza, deve estar pensando que só existe um tipo de voo, ou seja, o que as aves usam no dia a dia, que é simplesmente dar o impulso e voar, não é mesmo? É verdade! Mas, não, não existe somente esse tipo de voo. Existem outros e de outras classes de animais além das aves, que também, ao longo de sua evolução, conquistaram essa técnica para fugir de predadores, ou para capturar suas presas, ou simplesmente se locomoverem no habitat onde eles vivem. Mas, antes, vamos tentar entender como é a física do voo. E, claro, que nas aves, pois elas são a referência nesse assunto. A física do voo. O voo das aves é bem mais complexo do que dos aviões, mas ambos se baseiam no mesmo princípio da física. A lei de Bernoulli. Essa lei diz que existe uma relação inseparável entre a pressão e a velocidade das correntes fluídas, seja de líquido ou de gás. Suponha que as correntes de vento estão passando sobre a superfície da asa de um avião. Aqui, vista de perfil. Como a asa é abaulada, a superfície de cima é maior do que a de baixo, certo? Então, a corrente de vento desliza-se mais rapidamente na parte de cima do que na parte de baixo. Segundo a lei de Bernoulli, a região de menor velocidade da corrente, ou seja, embaixo da asa, a pressão, P2, será maior do que a pressa, sobre a outra, que é a P1, que é a asa. Como resultado, sobre as asas haverá uma força resultante da ascensão de baixo para cima, superando o próprio peso do avião. É dessa maneira que o avião fica sustentado no ar. Mas, para que a força de ascensão seja criada, é necessário correntes de ar na superfície do avião. É por isso que, para decolar, o avião corre na pista, impulsionando pelos motores. A lei de Bernoulli entra em ação e o avião sobe. Aviões e aves voadoras possuem asas abauladas e levemente inclinadas. O grau dessa inclinação, chamado de ângulo de ataque, determina maior a sustentação e maior força de resistência do ar, diminuindo, assim, a velocidade do avião ou da ave. Para que o avião não entre em estol, ou seja, ele vire, o ângulo de ataque da asa precisa ficar numa posição que não crie uma resistência demasiada do ar. A força, a forma de evitar isso, são as aletas que criam fendas e aumentam a velocidade do ar sobre a asa, garantindo maior poder de ascensão. Mas e a ave, como é que ela decola? No caso das aves, os motores propulsores são os músculos do peito responsáveis pelo batimento das asas. A ave cria a força de ascensão durante o ciclo de bater as asas, mais especificamente quando as asas abaixam. Quanto mais bate as asas, mais sobe. Há aves que, ao invés de bater as asas, decolam de pontos altos, lançam-se de penhaços, galhos de árvores e entre outros, e batem-as apenas algumas vezes, só para manter a altura. O voo das aves. Vamos então agora aos tipos de voos encontrados nos animais. E claro, vamos começar com elas, as aves, que são expertos no assunto. O batimento das asas gasta muita energia, e seria vantajoso se existissem mecanismos para a sua economia. Uma estratégia que ajuda muito a ter um corpo aerodinâmico, ou seja, uma superfície corporal, que cause o menor atrito possível no ar. A outra estratégia seria manter-se no ar sem bater muito as asas e ou aproveitar as correntes de ar. Cada ave possui estilos de voos conforme os seus hábitos e aptades onde elas vivem. Vejamos os principais. Começando com o mais simples dele, que é o voo batido. É típico das aves que tem asas bem curtas em relação ao corpo, como beija-flores, cujas as asas nunca param de bater. O segundo deles é o voo batido alterranado com o planeio. As aves, que pesam mais que 140 gramas, alterranam assim o batimento para garantir a altitude com o planeio. Há dois estilos, bater as asas e depois fechá-las bem junto ao corpo, assumindo assim uma forma bastante aerodinâmica, como no caso do pica-pau do campo, ou mantê-las abertas, como no caso do pão-pão. E o terceiro deles temos o voo planado. As aves que precisam ganhar grandes altitudes gastariam muita energia se tivessem que bater as asas constantemente, especialmente se são pesadas, como o urubu de cabeça preta ou a fragata. E há dois tipos de voo planado. Temos o voo planado térmico, praticado por aves grandes e que vivem nos continentes. Elas usam as correntes térmicas ascendentes para subir, deixando as asas abertas e fazendo manobras para não saírem da bolha de ar quente. Você já deve ter visto com certeza bandos de urubus de cabeça preta voando em círculos e ganhando altitude no ar. Repare como as suas asas são grandes e bem largas. Temos o voo planado dinâmico, praticado por aves marinhas como a gaivota, que tem asas bem longas e estreitas. No mar, as correntes de vento são desviadas por ondas para cima. Então, elas aproveitam essas correntes para subirem e descerem. Ficar parado no ar pode ser conseguido de duas maneiras diferentes. Batendo muito rapidamente as asas com os beija-flores ou aproveitar a corrente de vento ficando de asas abertas como o crestel. O beija-flor paira no ar para lamber o néctar das flores e o crestel fica à procura de uma presa que anda no solo. O voo em outros animais na natureza. Outros tipos de voo que podemos encontrar em outros animais são o paraquedismo e o planeio também. Bem, você já deve estar esperando até agora no vídeo para ver esses outros animais ao invés das árvores, que talvez você já conhecia. Então, vejamos alguns exemplos. No paraquedismo, temos a rã Jade das Árvores. Olha ela aí, no fundo, que bacana. Já no planeio, temos também o esquilo voador do sul, o dragão voador, o lêmuri voador. Todos eles praticam o planeio. O curioso voo dos morcegos. Aposto que você estava se perguntando a todo momento sobre os morcegos. Pensou que eu não ia incluir ele neste vídeo. Claro que ia, lógico. Mas, sim, eles têm um voo diferente. É, muito diferente e muito interessante. Entre outras coisas, porque não se parece em nada com o voo dos pássaros. Portanto, essa questão é muito peculiar. Tem sido objeto de muitos estudos. Os morcegos são caracterizados por ter um voo no qual eles permanecem de pé. Oscilando e caminhando em zig-zag. É uma maneira irregular de voar, com mudanças de direção imprevisíveis. A velocidade com que os morcegos voam é notável e é frequentemente comparada à velocidade do voo de um mandorinha. Por terem um voo irregular, eles obtêm algumas vantagens, pois é quase impossível localizá-los. Até mesmo para os falcões, um dos seus principais predadores. O mais curioso sobre o voo desses morcegos é a sua capacidade de voar às cegas. Isso mesmo, sua visão é fraca e no escuro não nos ajudam em nada, absolutamente nada. Então eu te pergunto, jovem gafanhoto, como eles vão se enxergar? A resposta está na sua audição. Isso mesmo, diferentes estudos provaram que os morcegos têm um sistema natural semelhante ao sonar, que os barcos ou aviões costumam ter. E aqui no canal já tem um vídeo que fala somente sobre a eco-localização dos morcegos e dos golfinhos também. Está aí no card ou na descrição do vídeo para vocês. Conferirem lá quando acabar esse vídeo. Durante a fuga, o morcego emite pequenos ruídos extremamente agudos que nem o ouvido humano é capaz de captar. Eles são chamados ultra-sons, sons que possuem um alto número de vibrações. Você já deve ter ouvido durante a noite, perto de uma área arborizada, pequenos estalinhos ou coisas assim do tipo, são essas vibrações que o morcego emite. Isso mesmo, são eles. Graças a esses sons que emitem pela boca e nariz, os tons se estendem, tropeçam nos obstáculos e refletem em sua percepção auditiva. Os ouvidos sensíveis do morcego capitam o eco dessa reflexão e podem identificar os obstáculos com muita precisão, mesmo se forem pequenos. É, meu caro e jovem amigo, gafanhoto e gafanhota, se você chegou até o final deste vídeo, viu aí os tipos de voo que podemos encontrar nos animais. As aves vocês já sabiam, talvez, não sei, talvez se não soube, tá? Tudo bem. Já no que os outros animais, paraquedismo, como na rã, pulando lá, bacana pra rã, planei também. E dos morcegos, olha que incrível. Você descobriu e caprichou no like. É claro, descobriu aqui nesse canal. Deixa um like. Se é novo, tô vendo que não tem ninguém se inscrevendo no canal. Por quê? Morito Assistindo, tá se inscrevendo. É rápido. Clicar no botão de inscrição e no sininho, acabou. E o like e fechou o combo. Um trio bacana. Então, meus amigos e amigas, compartilha esse vídeo com seus amigos que querem saber sobre os voos dos animais. Deixe nos comentários qual voo você já conhecia dos animais. E eu vou ficando por aqui. Vocês vão ficando por aí. Um grande abraço e até a próxima.